O tempo aprenderemos a caminhar melhor O tempo aprenderemos a nossa alma melhor O tempo aprenderemos a nossa alma melhor Já não tem mais Vejo fotos tiradas no ano que eu nasci Eu vejo o rosto de quem não tá mais aqui E hoje eu pulo mesmo esse carro e você E hoje eu pego no mesmo copo de café E o chão vai gritar pra cremer Com falta um palácio só Sinto com as horas e ninguém é novo Pelo os quartos nessa casa E hoje eu pego no mesmo E hoje eu pego no mesmo O peso na sua falta Mas eu não vou fechar Chumar Chumar